Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Sol e Ben dá uma chance para si mesmo e começa a namorar. Depois do Lua de Mel, Sol diz, Ben, eu tenho um... Ai, Benjamin, eu não consigo te chamar de Ben, sabe por quê? Porque o seu nome é tão lindo, eu amo, Benjamin. Tá, bora lá. Eu tenho um assunto para contar para você, que eu acabei de fazer um teste, ali no banheiro e eu sei que você vai gostar. Benjamin diz, esse teste é o que eu estou imaginando? É uma coisa assim, que tem a ver com criança, bebê? E Sol diz, hum, será? Será se eu estou grávida do Benjamin? Benjamin? A resposta é... Sim, Benjamin. Eu estou grávida de você. Os dois se beijam e Sol diz... Se for menina, eu quero que se chame Marlene. Benjamin fala, se for menino, eu quero que se chame Manuel. O nome do meu pai. Parqueкаis do meu pai. E a sumireante... Beleza... E... Ei... 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 Ei...